E aí eu me lembro que eu fiquei tão atordoado com essa história, peguei o carro, comecei a andar, eu não sabia onde eu ia, né? Aí um pouquinho eu liguei pro Marco Antônio, falei, Marco, vou fazer cabelo, maquiagem, pé e mão, tô indo aí, tá? Saí correndo, fui pro salão, pé, mão, cabelo.